E ora boas pessoal, aqui falo, também estamos com mais um vídeo, pois é pessoal, hoje estamos aqui para trazer mais um vídeo desta nossa série, é o segundo episódio de CSGO News, pois é, e hoje eu só tenho um assunto para falar com vocês, provavelmente este vídeo vai ser mais pequeno do que o anterior que eu fiz desta série, mas quem está a ver este vídeo e quer acompanhar mais notícias do mundo do CS, pode também passar na playlist que tem aí no canal desta mesma série. Ok, basicamente o que é que eu estou aqui a fazer? Estou aqui para falar da Dreamac, para quem não sabe, para quem anda na escola e não tem tanto tempo, eu também vou ser sincero, não tive tempo para ver os jogos, eu não vi os jogos, simplesmente vi os resultados, e houve algumas coisas que me surpreenderam, e então eu decidi que podia fazer um vídeo e falar disto. Para quem não sabe, estava a decorrer a Dreamac Masters Malmo, para quem não sabe, não é? Porque provavelmente 99% de vocês já sabem, e basicamente os NIP foram os grandes vencedores desta Dreamac, os NIP que não eram de longe os favoritos para ganhar esta Dreamac. Sempre desde o princípio, mesmo que vocês forem ver a site de apostas, tipo CSGO launch e essas coisas, sempre quem teve mais favoritismo foram os NAB, e os públicos achavam mesmo que eles iam ganhar este evento. E eu não sei quais é que eram os prémios desta Dreamac, eu não pesquisei acerca disso, tanto é que não fiz um vídeo no princípio, mas falaram que isto era de 250 mil dólares, pelo menos é do que eu entendo daqui. E basicamente os NIP levaram ao melhor e ganharam aos NAB 2-0, sendo os mapas da C2 e NUK, e ganharam logo 2-0, tipo nem houve overtimes, nada disso, pelo menos do que se vê aqui na HLTV, não aconteceu nada disso. Não houve overtimes quando a falca é que não houve um empate para ir a outro mapa, é isso que eu estou a querer dizer, não sei se não houve overtimes, se não ficou 15-15, isso não faço ideia. Mas creio que não, para ter ganho assim 2-0 tão facilmente, creio que não. Basicamente outra coisa, quem ficou em 3º lugar foram os Godsent e os MVS, porque basicamente não há 3º e 4º lugar separados, há 3º e 4º, que eles não fizeram jogos para disputar o 3º e o 4º lugar. Mas os Godsent surpreenderam-me muito, pelo menos a mim. Os Godsent é uma grande equipa, para quem não sabe foi uma equipa que tem como capitão o Pronax, e tem lá jogadores tipo o Schneider, o Twist, o Polf, o Lekro, tem jogadores bastante já conhecidos. Há aqui 2 ou 3 que não soltam tanto assim à vista ou nome, mas a maior parte deles são bastante conhecidos e já jogaram noutras equipas de grande nome. Simplesmente decidiram criar a própria organização e deram as vistas neste torneio, porque ninguém pensava que eles fossem tão longe, simplesmente pelo facto de nunca terem jogado juntos. Porque basicamente isto aqui no CS também é muito isto, porque há equipas que são boas, que vocês sabem realmente que têm jogadores muito bons, mas que não estão com uma falta de entendimento ou que naquela altura estão a passar alguma dificuldade específica. Podem não conseguir, podem não conseguir, simplesmente podem não conseguir levar a melhor, podem não conseguir fazer a melhor performance naquele torneio, apesar de ter todos os componentes necessários para ganhar aquele torneio, percebem? Para mim, os Na'Vi ficaram em segundos, os Na'Vi são uma grande equipa, nunca fui muito fã dos Na'Vi. E basicamente temos aqui o valor afinal do primeiro prémio, o primeiro prémio foram 100 mil dólares, o segundo prémio 50, o terceiro e quarto 22 mil, o quinto e até o oitavo foram 10 mil, do 9 ao 12º foram 2 mil e do 13º ao 16º também foram 2 mil. E vou agora passar a dizer-vos a classificação caso vocês queiram saber, eu vou tentar por isso também aí no vídeo. Em primeiro ficaram os Na'Vi, como eu já estive a dizer desde o princípio do vídeo, em segundo ficaram os Na'Vi, e em quarto ficaram os Na'Vi, esta ordem, como eu disse, terceiro e quarto é a mesma merda, percebem? Porque não houve um jogo para jogarem uns contra os outros. Depois de quinto a oitavo ficaram os Dignitas, os Maus, os Tilo e os Virtus Pro. Depois de nono a décimo segundo ficaram os Atralis, os Luminosity e os CLG e os Temple Storm. E depois de décimo terceiro a décimo sexto ficaram os FaZe, os Liquid, os G2 e os CSGL, que é a equipa do CSGOLAUNDS. Que eu fiquei tipo, what the fuck, CSGOLAUNDS aqui? E aparentemente o CSGOLAUNDS criou uma equipa e foi um torneio de testes a Dreamec. Portanto, eles não devem ter sido assim tão maus, não é? Visto que provavelmente devem ter de jogar os qualificadores, acredito eu, não é? Pelo menos esta é a minha opinião. Pronto, se é basicamente isso, sintam-se à vontade para eu pedir comentário e o que vocês quiserem neste vídeo. Deixem também sugestões para próximas notícias, uma coisa assim do género. E eu ando bastante mais atento agora à GLTV, porque lá provém muitas notícias de CSGO. E é as que eu acho mais interessantes se eu trago aqui para vocês. É basicamente isso. Daqui foi o time mate, espero sinceramente que vocês tenham gostado deste vídeo. Gostem de acompanhar este novo rumo do canal. E obrigado a todos vocês. Até para o próximo vídeo. E fui!